Oi, oi! Eu sou o Lister Flix e Apenas Um Show irá voltar. Bom, eu sei que muita gente sabe disso, mas enfim, quando Apenas Um Show iria retornar, anunciaram, anunciaram com muitas polêmicas, informações meio bizonhas, e eu quero esclarecer tudo isso aqui, principalmente explicar a polêmica que eu vi que muita gente não gostou quando anunciaram isso pela primeira vez, há uns meses atrás, que era sobre o Rigby ser bissexual nesse novo Apenas Um Show. Enfim, antes de comentar qualquer coisa, eu recomendo que você fique no vídeo pra entender tudo, porque tem desinformação que aconteceu, coisas que foram desmentidas, coisas que não são mais canônicas, que, sei lá, cancelaram, porque a Warner Bros. tá uma confusão, eles não se decidem exatamente o que eles querem fazer da vida deles. Enfim, tá aqui um vídeo atualizado sobre o novo desenho de Apenas Um Show. Vamos lá! Desculpa incomodar, só queria divulgar a animação independente brasileira Tenoracrum. É um desenho que está sendo desenvolvido por uma galera muito esforçada, e eu recomendo você dar uma forcinha pra eles. Então, se você tiver curiosidade pra assistir a esse novo desenho brasileiro, é só clicar no primeiro link da descrição, ou esperar o vídeo acabar que vai aparecer na tela final. Enfim, aproveita e se inscreve aí no canal que eu falo sobre animação, bora lá pro vídeo e vai lá assistir a animação independente, hein? Bom, primeiro, eu tenho que explicar uma coisa bem simples. A Kato Network tá falindo. Eles precisam urgentemente voltar com os desenhos antigos que fizeram sucesso, e não é à toa que eles estão tentando voltar com, tipo, por exemplo, Hora de Aventura também. E Apenas Um Show não seria diferente. Eles querem voltar com o desenho também. Há alguns meses atrás, a Warner Bros. anunciou que estava trabalhando em um novo algo de Apenas Um Show. Um novo algo, ninguém sabe se era filme, desenho, spin-off, curto, ninguém sabia direito o que era. Quando esse anúncio aconteceu, começou a vazar um bando de coisas, incluindo coisas que eu falei aqui pra vocês, deixei claro que eram vazamentos, algumas delas, né? Mas agora eu vou atualizar vocês pra saber que vazamentos foram confirmados e quais vazamentos foram desmentidos. Olha, lá meses atrás, quando vazou tudo sobre como seria o desenho, a história dele, parecia que seria um universo alternativo de apenas um show, onde que iríamos conhecer mais aprofundadamente os personagens. Essa foi a primeira ideia que vazou quando anunciaram lá. Mas, pelo visto, não vai ser isso, não. Agora, com informações oficiais mesmo, tipo, lançaram uma nota de atualizações sobre reboots, incluindo uma nota sobre a mansão mal-assombrada de Amigos Imaginários, que eu não vou falar aqui porque não é o foco do vídeo, mas só por curiosidade, a mansão de Amigos Imaginários também vai ser um desenho que vai voltar. Depois eu brevemente falo sobre ele, caso alguém esteja interessado, mas enfim, o foco é apenas um show. Nessa nota nova que a Warner Bros. lançou sobre ambos esses dois desenhos, eles esclareceram essa coisa, se o desenho ia ser um reset, um universo alternativo, alguma coisa assim. Caso você não saiba, né, como eu mencionei, algo envolvendo o Benson vazou no passado, que era sobre o desenho em si, porque ele, teoricamente, iria focar no Benson e no Rigby, porque seria uma história alternativa da que a gente já conhece. E isso foi provado mentira, porque não vai ser exatamente assim. Confirmaram agora que vai ser um novo universo. É, vai ser basicamente um reboot, uma nova série. Não sei nem sequer se pode ser chamado de reboot, acho que sim, porque foi confirmado que alguns personagens do desenho original iriam voltar, mas não especificaram qual. Não especificaram se seria o Benson e o Rigby, como os vazamentos apontavam, mas só por mencionarem isso, provavelmente os personagens principais não vão ser personagens que a gente conhece, pra justamente fazer a gente ficar apegado a personagens novos do que personagens antigos. Provavelmente, sei lá, pra vender brinquedo, ou sei lá, qualquer outra coisa que os investidores da Warner Brothers acham que vai ser mais interessante. E só pra esclarecer, o criador do desenho original confirmou que tá trabalhando desse novo desenho, então ele vai ter a liberdade pra fazer o que ele bem entender, mais ou menos, né? Bom, outra coisa também que o criador provou em um dos vazamentos, né, sobre um dos vazamentos, que era mentira, era que o desenho seria algo adulto, mais 18. Não tipo, nossa que baixaria, mas tipo algo voltado pro público adulto e mais profundo. Não foi falado qual seria a classificação indicativa desse novo desenho de apenas um show, mas provavelmente seria pra adolescentes, já que apenas um show em si, o original, já não era muito pra crianças, cheios de piadas de duplo sentido e coisas assim. Mas como ele disse que não seria um desenho pra adultos, eu acredito que não vai ser algo infantil, porque, né, é apenas um show, duvido que seria, mas provavelmente vai ser algo igual pro original, sabe? Com piadas de duplo sentido, mas nada muito explícito, tipo palavrões. Esse novo desenho iria ignorar completamente todas as coisas que aconteceram no desenho de apenas um show. Ou seja, já confirma que não seria uma continuação, já que não teria mais ou menos uma ligação direta com o desenho original. Eu acho isso até melhor, porque apenas um show, o primeiro, né, o original, fechou com chave de ouro. Teve uma história perfeitinha, fechada. Eu acho que se fizesse mais uma temporada, iria estragar o final perfeito da série. Então, se for pra voltar ao desenho, eu até prefiro que seja um reset geral, um novo universo reimaginado, com novos personagens e personagens antigos. Eu só espero que os personagens antigos queiram retornar não vão ser modificados e as suas personalidades vão ficar extremamente irreconhecíveis. É, porque eu me apeguei aos originais, eu admito. Mas eu espero que os novos também sejam melhorzinhos, né? Sei lá, não tem muita informação sobre isso. Bom, o desenho tá no começo da produção, então vai demorar bastante pra gente ver alguma luz do dia desse desenho. Nem se sabe se esse desenho vai acontecer mesmo, porque a Warner Bros. costuma cancelar muita coisa, eles anunciam e cancelam coisas, mas só nos estágios iniciais de produção. E é por isso que a gente sabe tão pouco sobre o desenho, só as rasas informações que a Warner Bros. deu. Incluindo, voltando a falar da mansão Forstays pra amigos de Imaginário, eles não falaram nada do desenho. Tipo assim, eles anunciaram que o desenho ia voltar, mas não falaram se o criador original ia voltar. Não falaram se seria uma nova temporada, não falaram se seria um filme, não falaram se seria um reboot. Eu não faço a mínima ideia do que eles vão fazer com esse desenho, porque... Sei lá, né? Só espero que não crie um novo Velma por aí. Porque a gente já tá cansado disso, de Velma. Chega de Velma. Enfim. Outra coisa também, acho que a coisa que a mais gente ficou irritada foi sobre o Rigby ser bissexual nesse novo universo, que foi um boato que surgiu muito por aí. E bem, esse boato também foi desmentido. Já que como a ideia original, aquela ideia que o desenho seria uma continuação que iria focar na história do Benson e do Rigby em um desenho pra maiores de 18 anos, do universo de apenas um show, ele foi completamente descartado. Então eu acredito que todas as ideias que foram apresentadas, que provavelmente foram ideias demos, ideias iniciais, não vão acontecer. É, eu acho que não. Já que é um reset geral, então não faz sentido eles simplesmente focarem em dois personagens coadjuvantes do nada pra um novo desenho. É o que eu digo. Eu acho que os protagonistas vão ser personagens novos, e os personagens antigos só vão aparecer de fundo pra chamar atenção, pras pessoas irem assistir o desenho. Sempre é assim, geralmente com o reboot. Então, se você tava triste que o Rigby podia ser bissexual nesse novo desenho, você pode ficar alegre, porque talvez não seja. Bom, talvez, né? Nunca se sabe. Enfim, é isso. Você tá animado pro novo desenho de apenas um show? Me dica a sua opinião. Eu sou o Lusterflix, e vai ver a animação independente brasileira, que tá muito legal, recomendo muito você ver. Bye, bye. E aí E aí